A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, e quando lemos aqui, 1 Coríntios começa dizendo assim, E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. O capítulo 13 começa dizendo, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência. E ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se em seu barbece, Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal, Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E uma expressão de amor, é a oração. Do mesmo modo como o Senhor disse, para orarmos sem cessar, Ele disse para nós, amarmos também, sem cessar. A oração não é apenas um momento, a oração não é quando apenas estamos reunidos em oração, A oração se transforma em um estilo de vida, não é um entrar na presença de Deus. Quantas pessoas quando oram dizem assim, agora eu entro na Tua presença, não é um entrar e um sair da presença do Senhor, É dizer da presença dEle. A nossa fé não se resume apenas quando estamos dentro de um templo, não. A nossa fé não se reside apenas quando estamos fazendo as coisas, entre aspas, chamadas espirituais, Orando, jejuando, cantando, não, não. A nossa vida, a nossa vida, é marcada por oração. E a expressão maior que você pode trazer para alguém, é quando você diz a esse alguém, eu estou orando por você. O próprio Senhor Jesus, ali no Getsemane, naquele momento de tanta agonia no seu coração, Ele estava prostrado, E ele orava. Ele queria que seus discípulos estivessem também ali. Mas ele diz, vocês não conseguiram, nem está aqui comigo agora em oração. Nós temos tantos motivos para orar. A oração não é uma parte do culto. A oração não significa apenas quando você se próstata, quando você ajoelha, Quando você clama, quando você geme, quando você suplica, não. A palavra diz que tudo o que formos fazer, devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. A oração não é um discurso que chegamos diante de Deus. A oração não é levar simplesmente, só os nossos pedidos, nosso catálogo ali, Escrito tantas necessidades. Orar significa também, falarmos com Ele. Temos essa doce comunhão com Ele. E o desejo do coração dEle, Ele disse, A minha casa será chamada casa de oração. Mas não pense você que a casa de Deus é apenas esse templo tão lindo. Mas hoje, apenas os que estão ministrando a você estão aqui. Não. Você é esta casa de Deus. Jamais se esqueça disso. Você é a habitação dEle. Aqui na terra. Deus não habita lá no terceiro céu. A glória dEle enche os céus. Enche toda a terra. Mas enche a nossa vida. E Ele disse, Para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. E concordar significa ter o mesmo coração. Pai, nos prostramos diante do Senhor nesta hora. Tu conheces, ó Deus, cada vida. Cada pessoa que está orando conosco agora, Senhor. Tu conheces as suas necessidades maiores, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, como essa pandemia tem assustado, tem feito tantas caretas, tem trazido medo, tem provocado ansiedade e tem provocado a morte, Senhor. Clamamos, Senhor. Ó Deus, para que esta situação tão confusa. Senhor, nós não entendemos os Teus caminhos. Ou porquê ela ainda está aqui. Não questionamos, Senhor. Mas descansamos na certeza do Teu amor, da Tua misericórdia. E sabemos também do Teu tempo, Senhor. Mas, ó Pai, está sendo tão difícil, Senhor. Ficarmos enclausurados dentro de casa. Não temos contato. Andarmos, ó Pai, com máscaras. Quando a Tua presença, a glória do Senhor, é tão linda para respirarmos. Senhor, clamamos ao Senhor, ó Pai. Para que haja esse amanhecer. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite. Mas que a alegria venha ao amanhecer, Senhor. Anelamos essa alegria, Senhor. Ó Deus, Tu és o sol da justiça. Que possa brilhar, ó Pai. Fazendo com que esta noite escura desapareça, Senhor. Mesmo se for ao meio-dia. Queremos ver, ó Pai, a Tua intervenção. A Tua graça, o Teu favor, ó Pai. Então a palavra diz para lançarmos sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei do Teu carinho, do Teu cuidado, Senhor. Mas que Tu possas abrir os olhos de cada um que está orando comigo nesta hora. Para que Ele possa saber da realidade da Tua presença. Que Ele possa realmente permitir que a graça do Senhor o envolva. Que Ele possa saber sempre que o Senhor é bom. Que a misericórdia do Senhor dura. E dura para sempre, Pai. Eu oro o Senhor, para que esta família que está vivendo em momentos tão delicados. Com conflitos, ó Pai. Ó Deus, o casamento está sendo destruído. Aquilo que era para ser um dueto, está sendo um duelo. O silêncio entre eles, ó Pai. Venha acabar. Venha trazer novamente aquele bulício de alegria. Senhor, os beijos, marido e mulher. Os filhos, os netos, ó Pai. Que se cumpra, Senhor. A Tua palavra do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de Tuas mãos comerás. Feliz serás. Tudo te irá bem. Tua mulher no interior da Tua casa. Será como a videira frutífera. Teus filhos, como os rebeitos da oliveira roda da Tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe. Desde Sião. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da Tua vida. E veja os filhos de Teus filhos. E a paz sobre Israel. Senhor. Que essa promessa. Se estenda, Senhor. Sobre o nosso país, ó Pai. Tua palavra diz. Feliz é a nação. Cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação. Cujos governantes. São governados pelo Senhor. Feliz é a nação. Onde o Senhor é entronizado, Senhor. Feliz é a nação que te busca. Feliz é a nação que depende do Senhor. E clamamos, ó Pai. Vamos ao socorro que vem do homem. Mas, ó Pai, abra o céu sobre a nossa terra. Abre o céu sobre o nosso país, ó Pai. Abre o céu sobre Minas Gerais, nosso estado. Abre o céu sobre Belo Horizonte, nossa cidade, Pai. O Senhor disse que os céus estariam abertos, Senhor. O Senhor disse, clama a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Que você não sabe. Por isso, Pai, a única coisa que podemos fazer. É clamar ao Senhor. É clamar ao Senhor. É clamar ao Senhor. E descansar na Tua intervenção, Pai. Basta uma palavra Tua. E os montes se movem. Basta uma única palavra do Senhor. E toda essa situação é transformada. Mas eu invoco o Teu nome. Até que a Tua vontade plena se cumpra, Senhor. Ó Deus, que possamos experimentar. A Tua palavra diz para descansarmos no Senhor. Entrega o Teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Senhor, adeus que esse mais. Não depende de nós, ó Pai. Porque não conseguimos. Tu pode iluminar, ó Pai. Os cientistas que estão trabalhando. Para uma vacina. Contra esse coronavírus. Senhor, e o mais o Senhor vai fazer. Ilumina-os, ó Pai. Eu sei, Senhor. Que todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Que no meio, Pai. De toda essa situação. Seja um tempo para a Tua igreja de quebrantamento. Seja um tempo de volta. Da intimidade com o Senhor. Com a Tua palavra. Com a oração. Seja um tempo de vermos, ó Pai. Teu povo prostrado diante do Senhor. Clamando, suplicando, Senhor. Para que a Tua vontade. Então apenas a Tua vontade. Nada mais do que a Tua vontade. Seja o nosso alimento. Quando os discípulos disseram para Jesus. Come. Ele disse, eu tenho outra comida. É a minha comida. O que me alimenta. O que me satisfaz. É a vontade do meu Pai. Queremos viver essa vontade, Senhor. Queremos conhecê-la, Senhor. Que não haja, Senhor, no nosso coração. Nem tão pouco nos nossos lábios, Senhor. A murmuração, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Que não venha fazer parte de nossa vida. A murmuração. Porque sabemos que Tu estás no trono, Senhor. Que o Senhor não perdeu o controle. Sabemos que está em Tuas mãos e apenas nelas, Senhor. Que Tu possas intervir, Senhor. Está sendo tão difícil para todos nós, ó Pai. Mas que haja a Tua intervenção, Senhor. Descansamos em Ti. Lançamos sobre o Senhor toda essa situação. E descansamos na certeza do Teu amor. O Teu amor é esse caminho. Sobre modo excelente. Dá-nos a graça de vivê-lo, Senhor. De experimentarmos cada dia. A graça do Senhor. Sabendo que o Senhor é paciente. Que o Senhor é benigno. Dá-nos essa graça. E descansamos, Senhor. Porque sabemos. Que o Teu amor. Jamais acaba. Eu invoco a Tua bênção nesta hora. Para esse coração que está orando comigo agora. Tu conheces Ele tão bem. Tu sabes, ó Pai. A necessidade primária dEle. Que Tu possas ir ao Seu encontro. Trazendo a Tua resposta. Porque oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. E Ele disse. Tudo. Tudo é tudo. Tudo não é tudo. Menos um. Não é tudo. Tudo que pedi diz ao Pai. Em meu nome. Crendo. Crie de que recebeste. Tome posse dessa promessa. No nome de Jesus. O Senhor é bom. A misericórdia dEle dura. E dura para sempre. Queremos engrandecê-Lo. Queremos honrá-Lo. E queremos do fundo do nosso coração. Proclamar a bondade e a misericórdia do Senhor. Nós temos orado. Mas agora. Nós vamos adorá-Lo. De uma forma tão clara. Tão linda. Eu queria que se você pudesse. Abrir a sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo de número 19. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 17. Até o versículo 19. Diz assim. Não que eu procure o donativo. Mas o que realmente me interessa. É o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo. E tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio da vossa parte. Como aroma suave. Como sacrifício aceitável. E aprazível. A Deus. E o meu Deus. Segundo a sua riqueza e glória. Há de suprir em Cristo Jesus. Cada uma de vossas necessidades. Eu quero ler novamente o verso 17. Começa dizendo. Não que eu procure o donativo. O donativo aqui. São as ofertas. E são os dízimos. E Paulo toca nesse ponto. Não que eu procure o donativo. Mas o que realmente me interessa. É o fruto que aumente o vosso crédito. Como? Eu ter crédito com Deus? Não. Não é bem assim. Há algo que Deus faz. Deus zela pela sua palavra. Para cumprir. Quando você com alegria. Com fidelidade. Entrega a ele os seus dízimos. Entrega suas ofertas. É uma expressão de amor. Mas acima de tudo. De fidelidade. Deus. Tudo que ele deseja. É só abençoar a sua vida. Ele disse. Eu abençoo. Eu abençoo. E quando você é abençoado. Quando você se transforma numa bênção. Os céus vão se abrindo. E diz aqui. Paulo dizendo. Recebi tudo. E tenho abundância. Estou suprido. Desde que Pafrodito me passou as mãos. O que me veio. De vossa parte. Como aroma suave. Como sacrifício aceitável. E aprazível a Deus. Recebi tudo. E tenho abundância. Recebi tudo. E tenho abundância. Nós temos vivido. Um tempo. Tão maravilhoso aqui em Lagoinha. Um tempo que. Nunca existia um tempo semelhante a este. Somente o Senhor. Contemplando. O desejo do seu próprio coração. Que foi colocado aqui em Lagoinha. De cumprirmos o mandamento. De irmos. De Jerusalém. Judeia. Samaria. E chegar. Até os confins da terra. É a maneira. De entendermos isso. Que para nós. Jerusalém é Belo Horizonte. Judeia. Significa Minas Gerais. Samaria. Para nós. Significa todo o Brasil. E os confins da terra. Os confins da terra. Se você pudesse saber. Até onde chegam. Os reais. Que você coloca. No altar do Senhor. Você não consegue entender isso. Nós aqui em Lagoinha. Temos mais. De duzentos ministérios. Tão distintos. Que levam o amor de Deus. As pessoas. Quando nós chamamos de ministérios. Não é apenas o estabelecimento das igrejas. É exatamente o cuidado das pessoas. É cuidar. O cuidado. De cada uma. De crianças. Crianças abandonadas. Crianças que foram rejeitadas. Temos uma casa. Onde. O próprio governo. Coloca ali as crianças. Para cuidarmos. Até que elas sejam adotadas. As manifestações. Do carinho. Do cuidado. Cada um desses ministérios. E Paulo diz. Exibir tudo. E tenho. Abundância. E o propósito do Senhor é esse. Quanto mais você dá. Mais você recebe. Nós não fazemos uma troca com Deus. Não é que Deus está do lado do balcão. E diz. Se você dá dez. Eu vou te dar vinte. Não é uma troca com Deus. Mas é uma expressão do amor. Que temos para com Ele. E ao mesmo tempo. Uma expressão. Da vontade dEle. Na nossa vida. Paulo disse. Exibir tudo. E tenho abundância. Estou suprido. Desde que. Aí ele cita esse nome aqui. O versículo dezoito. Desde que. Epafordito. Me passou as mãos. O que me veio da vossa parte. Como aroma suave. Como sacrifício aceitável. E aprazível. A Deus. Esse homem tem o nome dele aqui. Epafordito. O seu nome. Também. Quando você entrega o Senhor. Com fidelidade. A seus dízimos. A suas ofertas. Mesmo no meio. Dessa pandemia. De estarmos também em quarentena. Dentro de casa. A maneira de você entregar o seu dízimo. Você ir à sua oferta. Você não precisa estar aqui. Dentro do santuário. Dentro desse templo. Aí. No seu televisor. No seu. Ipad. No seu computador. No seu Iphone. Não sei de que maneira. Você está vendo. Esse QR Code. Que está aí. O tempo todo está aí. Não apenas agora. Quando terminarmos essa reunião. Ele vai continuar aí. É só você aproximar-se dele. E você vai. Ter toda a orientação. Como que você pode fazer. Paulo dizia. Recebi tudo. Tenho abundância. E ele diz assim. Termina dizendo. E o meu Deus. O meu Deus. Não sei se. Se o seu Deus. É o meu Deus. Mas o meu Deus. É o Pai de Jesus Cristo. O meu Deus. É o Criador dos céus e da terra. O meu Deus. É aquele que enviou o Espírito Santo. O meu Deus. É o Pai. O Filho e o Espírito Santo. Os três são um. E o meu Deus. Segundo a sua riqueza. Em glória. A promessa diz. Há de suprir. Em Cristo Jesus. Cada uma. De vossas necessidades. Cada uma. Cada uma. E ele diz. Eu honro. Os que me honram. Que você possa fazer isto. Agora. Eu queria. Que você fizesse. Eu tenho aqui. A minha oferta. Desta manhã. Pai. Quero deixar. O Deus. No teu altar. Essa expressão. Do meu amor. Da minha fidelidade. E eu invoco. Pai. O teu nome. Para que os teus filhos. Ó Pai. Possam com alegria. Deixar também. No teu altar. Seus dízimos. E ofertas. Que os céus. Estejam abertos. Que a tua vontade. Se cumpra. E ó Deus. Que tu possas. Continuar usando. Todos esses recursos. Para chegarmos. Aos confins da terra. Mas nessa caminhada. Deixarmos. Uma esteira. De amor. De misericórdia. E de compaixão. No nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode fazer. De uma forma. Tão objetiva. Entregando ao Senhor. Aí você vai encontrar. De uma forma assim. Bem clara. Os bancos. Que a igreja. Tem as suas contas. E você pode. Não sei qual é o seu banco. Mas. Você pode. Fazer. A transferência. Ainda hoje. E que você possa fazer. Com muita alegria. Os músicos. Estarão cantando. Uma mensagem. Para o seu coração. Agora. Enquanto estiverem cantando. É esse tempo. De você fazer. Sair. Que você tenha. Tanta alegria. De dizer. Senhor. Aqui está. Meu dízimo. A expressão. Da minha oferta. Eu deixo. No teu coração. Agora. Não tem. Privilégio maior. Do que ser aqui na terra. Amigo de Deus. É uma ordem. Que ele nos deu. Foi parirmos. Por todo mundo. Anunciando o evangelho. Há um país. Bem juntinho ali. Da Índia. Chamado Nepal. Queria chamar aqui. O nosso missionário. Lá no Nepal. É o pastor. Lázaro. Nós estamos ali. No Nepal. Anunciando. O amor de Deus. A misericórdia. Do Senhor. Mas durante. Todo esse tempo. Deve. De pandemia. O Nepal. O Nepal. Também. Está mergulhado. Nas consequências. Do coronavírus. Mas a igreja. Está ali. Nossa igreja. Está ali. A igreja de Lagunha. Está ali. Quando você entrega. O Senhor. Seus dízimos. E ofertas. Isso toca também. Lá no Nepal. Eu queria que o pastor. Falasse agora algo. Que vai ser um privilégio. Tão grande. Para você. E para todos nós. Como igreja. Ele vai mostrar. Um vídeo. Para você conhecer. Um pouco mais. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Graças e paz. A todos que estão em casa. Ontem. Eu recebi uma ligação. Do Nepal. E. Onde uma de nossas igrejas. O governo nepalês. Requisitou. O espaço. Para se tornar ali. Um hospital de campanha. Eu quero passar um vídeo. Para que vocês entendam um pouco. A situação do Nepal. Como que a situação está agora. Lá no Nepal. Para que eu possa falar com vocês. A importância. Desse hospital de campanha. Da nossa igreja. Ali naquela região do Nepal. O Nepal hoje. Tem sofrido as consequências graves. Do coronavírus. Como o Brasil também. Logicamente. Porém o Nepal não tem. Não existe no Nepal. O sistema de saúde. O SUS não existe no Nepal. O Nepal é um país muito pobre. O Nepal é um país. Onde os hospitais. Eles são literalmente. Pagos para você ir lá. E é caro. Para uma pessoa. Poder consultar no hospital. Poder ter um plano de saúde. Então o Nepal não tem um sistema de saúde. Não tem um sistema de saúde. Igual tem aqui no Brasil. Quero passar o vídeo aí. Para mim já ir falando. A respeito do Nepal. E ontem. Eu recebi então. Uma ligação. Recebi uma ligação. Ali. Do líder da comunidade. Ali. Onde que a nossa igreja está situada. Uma de nossas igrejas. E eles pediram então. Para usar. Nossa igreja. O espaço da nossa igreja. Como. Um hospital de campanha. Nós precisamos adaptar ali. Para que a gente possa. Poder auxiliar essas pessoas. Que vocês estão vendo. No televisor. No televisor da sua casa. Essa foto aí. Você está vendo aí. Dentro da nossa igreja. Na nossa igreja. As construções. Que nós estamos fazendo. Em uma de nossas igrejas. No Nepal. Essa é a nossa igreja. Você vai ver. Como que a obra da nossa igreja. Ela tem. Evoluído. Mesmo com a questão da pandemia. A gente está conseguindo fazer algumas coisas. A situação. Essa obra. Ela está um pouquinho mais. Evoluída. Ela está um pouquinho mais. Evoluída. É um local amplo. É um local. Que vai ser. Assim. De um benefício. Muito grande. Para a comunidade. Onde a gente vai poder. Realmente. Levar. Um auxílio. Necessário. Ali. Como hospital de campanha. Para essa comunidade. Que vocês vão ver aí. Vocês estão vendo aí. Então. A nossa meta. É preparar. Essa. Essa igreja. Ela vai se tornar um hospital de campanha. Para receber as pessoas. Por causa do coronavírus. Você está vendo aí. Esse teatro vermelho. É a nossa igreja. E ao redor aí. É toda a comunidade aí. Essa é a nossa igreja. Batista da Lagoinha. E essa é ao redor. Toda a nossa comunidade. A comunidade. É onde nós vamos atender. Ali. Como hospital de campanha. Vocês vão ver. Que a nossa obra. Né. Que essa obra. É a obra mais adaptada. E mais. Ampla. Para que a gente possa trabalhar. Ali. Com hospital de campanha. O que acontece. O governo. Ele requisitou o espaço. Ele precisa do espaço. Só que o governo. Não tem condição alguma. De ajudar. De fazer com que esse local. Se torne um hospital de campanha. Então nós precisamos levantar uma oferta. Né. Um valor. Pelo menos. De 30 mil reais. Para que a gente possa enviar. Ao Nepal. Essa oferta. Para que a gente possa. Poder. Preparar esse local. Esse espaço. Para que esse espaço. Se torne ali. Um hospital de campanha. Referência ali. Na comunidade do Nepal. E eu gosto sempre de dizer isso. Eu sempre falo. Que uma das promessas de Jesus. Na verdade. Depois que Jesus. Ele nos mandar uma ordem. Ele diz assim. Ó. E por todo mundo. E pregar o evangelho. Ele dá uma. Uma promessa. Para a gente. E diz assim. Olha. Eis que estarei convosco. Jesus. Ele nunca nos deixa sozinho. Então quando a gente. Está fazendo essa coisa. Quando a gente está cumprindo. Com essa ordem. Nós estamos do lado de Jesus. Então conto com você de casa. Para que você entre em contato comigo. Vai aparecer as contas. As minhas contas aí. As contas bancárias. Vai aparecer minha rede social. Você precisa enviar uma oferta. Para essa conta bancária. Que está aí. E você envia um e-mail. Para o meu e-mail. Você tira uma foto aí. Fica à vontade. Salva essa conta aí. E envia para mim. Para o meu e-mail. Ou então através das minhas mídias sociais. Que é Lázaro Soares. Que é o Instagram. Lázaro Soares. O Facebook. Ou então pelo meu e-mail. Que é lazaronepal. Arroba gmail.com É muito importante. Que você envie para mim. Os comprovantes do depósito. Para que a gente possa junto. Como igreja. Como irmãos. Fazer a diferença lá no Nepal. Para que a gente possa receber. E atender. As pessoas por causa do coronavírus. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos orar agora. Tenha sua compreensão. Que 100% Do que você enviar para o Nepal. Vai para o Nepal. Não é para ficar um centavo aqui no Brasil. Não é para ficar um centavo aqui. Exatamente isso. Esse momento. Faça história. Faça o bem. Muitos vão chegar. Muitos vão chegar diante do Senhor um dia. E o Senhor vai falar. Bem-estar. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco sobre muito. Eu colocarei. Ele vai perguntar. Mas o que é que eu fiz? Aí o Senhor vai dizer. Tudo que você fez. É um desses meus pequeninos. A mim. Você está fazendo. Então. Esses 30 mil. É para ser levantado. Hoje. E você vai ter o privilégio. Tão grande. De enviar. Então a conta está aí. Faça o seu melhor. Para a glória de Deus e Pai. Enquanto eu estarei dando esses avisos. Eu gostaria que você. Continuasse com a conta aí. Porque. É diferente. Esse aqui é 100%. Indo lá. Para o Nepal. Eu queria que você soubesse. Que hoje. Eu sou agora também. No Telegram. Com uma mensagem diária. Para edificar a sua vida. Então basta você. Baixar o aplicativo. Aí no seu celular. E clicar nesse link. Que vai aparecer agora. Junto com. O texto lá também. Do Nepal. O link é esse aqui. HTTPS. 2. Barra. Barra. T. Ponto. Me. Barra. Márcio Valadau. Então. Hoje. Você pode anotar. Gravar. Porque vamos estar. Sempre mais juntinho. Também. Todas as nossas reuniões. Às 24 horas. Nós estamos ligados. Você pode acompanhar. Toda a nossa programação. Aqui da Lagoinha. Por meio de transmissões. Pela rede super. Nos canais. Aqui. Na grande BH. 21. É a TV aberta. 23. É a NET. 211. Na Oi. No Brasil. Todo. E pelas redes sociais. De Lagoinha. Como Facebook. O YouTube. E também. Aqui. Para quem. Tem o privilégio. Morar aqui. Em Belo Horizonte. Na região. Pela. Rádio Sub. FM. 100.5. E uma grande bênção. Que você pode ter. Você pode ser um membro de Lagoinha. Em qualquer lugar. Do planeta Terra. Exatamente. Pode ser aqui. Em Belo Horizonte. Em Minas Gerais. No seu país. Você pode ser um membro. De Lagoinha. Você pode entrar. Nas nossas redes sociais. Essas que eu mostrei aqui. Você pode entrar. Fazendo contato. Através do Facebook. Do YouTube. Dizendo. Olha. Eu quero ser membro. De Lagoinha. Pode você estar. Lá no. Não sei em que país. Pode ser um membro. Queremos estar orando por você. Cuidando de você. Fazendo todo esse link. Para que você possa. Experimentar tanto. Mais e mais. Da graça e do favor do Pai. Mesmo. Nós estamos aqui. Nesse templo. Mas os nossos pastores. Durante toda a semana. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. E também no domingo. Nós estamos prontos. Para atender a cada pessoa. Temos aqui ao lado. A nossa casa. Chamada Casa Pastoral. Antigamente era esse nome. Mas agora. Bem aqui na esquina. Ao lado aqui do templo. Você pode chegar. É. Rua IP. 3, 4, 5. E os nossos pastores estão ali. Das nove da manhã. Até. Às dezenove horas. Durante todo esse período. Nosso pastor. Estão ali. Se é para um atendimento. Por telefone. É uma coisa. Mas se você vier ali. Você vai ser atendido. Com todos os cuidados. Vão entrar. Lavando a mão. Com álcool gel. Limpando. Nossos pastores. Com a máscara. Você também. E vamos fazer. Todo esse atendimento. E você pode se aproximar. Queremos continuar cuidando de você. De uma forma. Bem bonita. Mas você que já é. Um membro de Lagoinha. Procure então. Atualizar os seus dados. No link. Porque se você mudar. De endereço. Ou. Você não está recebendo. A correspondência. Que nós enviamos para você. Você precisa ter. Os seus dados. Aqui. Na nossa secretaria. Bem direitinho. Se você mudou. De cidade. Ou você. Que. Está querendo ser um membro de Lagoinha. Mas mora. Na Austrália. Ou mora aqui. Dentro do próprio país. Brasil. Mas numa cidade. Que não tem ainda. Uma igreja da Lagoinha. Então. Faça. O seu. Recadastramento. Atualize os seus dados. E é bem simples. Vai aparecer aí. Cadastro. Cadastro. Lagoinha. É simples. É rápido. E queremos estar mais perto de você. Cada dia. Então. Se você. Não atualizar o seu. A sua ficha. Você era solteiro. E casou. Mas vai continuar ali. Levando a gente. Ficar orando. Para você. Que está solteiro ainda. Então. Você precisa atualizar. Os seus dados. Viu. Então. Anote aí. Cadastro. Lagoinha. Ponto. Com. É bem simples. Bem simples. É só você entrar. Você vai atualizar. Ali. Direitinho. O seu cadastro. E vai ser algo para nós. Algo. Muito simples. E terminando o aviso. Dia 11. Agora. Às 17 horas. O Lexicista. Ministério. De Moças da Lagoinha. Promove um culto online. Totalmente. Gratuito. Especial. Com o tema. Transformadas. Essa programação. Contará. Com a participação. Da minha filha. Primogênita. Ana Paula. A Laís Fabis. A Patrícia Barreto. A Vanessa Jafar. O culto online. Ele será transmitido. Ao vivo. Pelo YouTube. Lagoinha. E pela Rede Super. Então. Em qualquer lugar. Você pode participar. Querida. Dessa reunião. Seja pelo YouTube. Lagoinha. Pela Rede Super. Na televisão. Você pode assistir. Pelos nossos canais. 21 da TV aberta. 23. Pela Neto. 211 da Oi. E online. Pela redesuper.com.br. Então. Em qualquer lugar. Você pode assistir. E participar. Dessa celebração. Redesuper.com.br. Amém? Quantos avisos. Tão lindos. Podemos dar uma glória a Deus. Aleluia. Tome a sua Bíblia agora. Aleluia. Que. Que. Vem São Deus. Tem nos dado. Que é. A sua palavra. Eu gosto sempre. De proclamar. Essa verdade. Dizendo assim. Levante a sua Bíblia. Ela pode estar no papel. Igual a minha. Pode sair no seu. Telefone. No seu computador. Mas. Diga comigo. Esta. É a minha Bíblia. Eu sou. O que ela diz. Que eu sou. Eu tenho. O que ela diz. Que eu tenho. Eu posso fazer. O que ela diz. Que eu posso fazer. Hoje. Eu serei. Tocado. Pela palavra de Deus. Eu audaciosamente. Confesso. Que a minha mente. Está alerta. Meu coração. Está receptivo. Eu estou pronto. Para receber. A incorruptível. A indestrutível. Sempre viva. Semente. Da palavra de Deus. Eu nunca mais. Serei o mesmo. Nunca. 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 No nome de Jesus. Amém. Pai querido. Temos. Declarado. O poder inerente. Da tua palavra. Conceda. Ao pregador. A tua graça. A tua sabedoria. A tua unção. Senhor. Ó Deus. Para que o que acabamos de declarar. Se transforme em realidade. E que este que está nos assistindo agora. Tenha realmente fome. Não apenas do pão natural. Mas o fome da tua palavra. Conceda-me a tua unção e graça. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Nesta manhã eu quero trazer a você uma resposta. Como agir na tribulação. O tema da minha palavra nesta manhã é este tema. Como agir na tribulação. Na tribulação. Tribulação é tudo aquilo que quebra o nosso normal. Tribulação é tudo aquilo que inquieta o nosso coração. Tribulação é tudo aquilo que muda a nossa maneira de viver. Todos nós estávamos tão quietinhos. O mundo todo. Até o final do ano passado. Estava tão tranquilo em certo sentido. Mas de repente. A tribulação chegou. Como vamos agir. Na tribulação. Eu queria. Começar deixando com você. Algumas declarações. Antes de lermos. Os textos da palavra do Senhor. Porque você precisa ter esse entendimento. Ser corajoso. É nunca desistir. De uma luta. Mesmo sabendo que vai ser difícil. Conquistar. A vitória. Se você pudesse repetir comigo. Essa declaração. Ser corajoso. É nunca desistir de uma luta. Mesmo sabendo que vai ser. Difícil. Conquistar. A vitória. Como agir. No meio da tribulação. É não virar as costas. Mesmo quando. Todos. A sua volta. Já fugiram. Como agir. Não volte as costas. Mesmo quando. Todos. A sua volta. Já fugiram. Como agir. Na tribulação. Aqueles que acreditam. Aqueles que confiam em Deus. Tem o melhor motivo. Para ficarem. Encorajados. O Senhor. Não abandona os seus filhos. Ele não coloca na sua vida. Um desafio. Que você. Não. Pode superar. Eu queria que você guardasse. Essa declaração. Aqueles. 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 Que acreditam. Que confiam em Deus. Tem o melhor motivo. Para ficar encorajados. O Senhor. Não. Abandona os seus filhos. E ele não coloca na sua vida. Um único desafio. Que você. Não possa superar. Se você ainda não venceu. Não desanime. A vitória. Está chegando. Nunca se esqueça disso. A vitória. Está. Chegando. Não permite. Não vem permitir. Nunca. Não volte as costas. A vitória. Está mais perto de você. Do que você possa imaginar. O fim dessa pandemia. Está mais próximo de você. De todos nós. Do que o nosso calendário. Está mostrando. Quando você guarda no coração. Cada uma dessas realidades. A maior coragem. Se revela. Quando nossa fé. Está em Deus. E quando sentimos. A sua presença. A nossa maior coragem. A nossa maior manifestação. De coragem. Se revela. Quando nossa fé. Está em Deus. E nós sentimos. A presença dele. E ele dizendo. Eu nunca te deixarei. Eu jamais te desampararei. Sabe por quê? Porque mesmo. Que se levante um exército. Contra nós. Sabemos que o nosso Deus. É mais forte. E ele nos dará. A vitória. Mesmo. Que se levante. Contra nós. Um exército. Sabemos que o nosso Deus. É mais forte. E que ele vai nos dar o quê? A vitória. Deus é para nós. O que somos. Para os nossos filhos. Deus é para nós. O que somos. Para os nossos filhos. Ele é. A nossa rocha. Ele é o nosso refúgio. Ele é. A nossa proteção. Ele é quem. Nos ergue. A cabeça. É ele que nos abraça. Que nos conforta. Que nos anima. Que enxuga as nossas lágrimas. E todos esses adjetivos. Do Senhor. Ele é. O consolador. E eu queria plantar. No seu coração. Todas essas declarações. Que eu acabei de fazer. Quando você lê. O que está escrito. Em Deuteronômio. Capítulo 31. O versículo de número 6. Deuteronômio 31. O verso de número 6. Diz assim. Sede fortes. E corajosos. Não tem mais. Nem vos atemorizeis. Diante deles. Porque o Senhor. Vosso Deus. É quem vai convosco. Não vos deixará. Nem vos desamparará. Guarde no seu coração. Essa verdade. Muitas vezes. Quando você olha. Para você mesmo. Você diz assim. Mas pastor. Eu sou tão fraquinho. Eu não estou aguentando. Eu não suporto mais. Mas o Senhor está dizendo. Aqui na sua palavra. Sede fortes. Corajosos. Não tem mais. Essa expressão. Não temas. Você encontra ela. Navegando por toda a Bíblia. Para cada dia. Tem um não temas. Por isso. Satanás pode fazer. Todo tipo de careta. A pandemia pode fazer. A careta mais horrorosa. A pandemia está aí. A quarentena te prende. Mas o Senhor diz. Sede forte. Corajoso. Não tem mais. Nem vos atemorizeis. Diante dele. Porque o Senhor. Vosso Deus. É quem vai convosco. Guarde no coração. Isso. Me dá uma agonia. Quando eu vejo. O irmão orar. Dizendo. Ó Deus. Vem estar comigo. Mas o Senhor Deus. Diz. Eu nunca te deixarei. Eu jamais. Te desampararei. Eu preciso apenas. Declarar Deus. Obrigado Senhor. Porque o Senhor. Sempre está comigo. Ele diz. Porque o Senhor. Vosso Deus. É quem vai convosco. Não vos deixará. Nem vos. Desamparará. Os céus. Podem até desaparecer. A terra sumir. Mas a Bíblia diz. Que Deus velha. Sobre a sua palavra. Para cumprir. Esse texto. Traz ao nosso coração. Essa convicção. Como agir. No meio da tribulação. O livro dos Salmos. É um livro assim. Que traz. A cada momento. Você vai lendo. É a palavra de Deus. Ele nos deu a Bíblia. Para nos edificar. Para nos consolar. Para nos exortar. Mas o livro de Salmos. Não são apenas. Poesias. O livro de Salmos. É apenas. Só para nós cantarmos. O livro de Salmos. Não é apenas. Só para transformarmos. Em orações poderosas. Diante do Senhor. O livro de Salmos. Traz ao nosso coração. Tanto consolo. E o Senhor. Nos compreende. O Salmo 27. O verso primeiro. Salmo 27. O verso primeiro. Começa dizendo. O Senhor. É a minha luz. É a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor. É a fortaleza. Da minha vida. A quem temerei? O Senhor. É a minha luz. Luz. É a falta de entendimento. As trevas. Falta de entendimento. Mas a luz. Traz compreensão. É por isso que nós. Aqui em Lagoinha. Trazemos a Bíblia. Anunciamos a palavra de Deus. Não importa se a Bíblia. Esteja no papel. Igual a minha. Eu já tenho 71 anos. E a minha versão. É essa aqui. Que eu tenho os versículos. Decorado maior. Estão aqui. Mas não importa. Que esteja no seu celular. Mas você precisa. Ter esse entendimento. O Senhor. É a minha luz. É a minha salvação. De quem terei medo. O Senhor. É a fortaleza. Da minha vida. A quem temerei? O Salmo 27. O verso 14. É um testemunho. Que diz assim. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se. O teu coração. Espera. Pelo Senhor. Esperar. Não é uma questão aqui. Do relógio. Esperar. É você vê-lo. Como a fonte. Esse esperar. É você ter essa compreensão. A solução. Vem dele. Espera pelo Senhor. Ele vai intervir. Essa pandemia. Vai acabar. A quarentena. Vai acabar. Essa enfermidade. Que está em você. Vai acabar. Esse momento. Que você está vivendo. Vai terminar. Espera pelo Senhor. Tem. Bom. Ânimo. Ânimo. É a vida. Fortifique-se. O teu coração. Muitas vezes. Você toma. Tantos. Remédios. Para fortalecer. O seu físico. Mas não é só o coração. Quando fala o coração. Não é essa bomba. Que está aqui dentro. Pulsando. Não. Fortifique-se. O teu coração. Coração. É a própria vida. É a nossa existência. E Deus diz assim. Espera. Pelo Senhor. Veja no Senhor. A fonte. Espera. Espera. Salmo 56. Os versos 3 e 4. Dizem assim. Salmo 56. Versículos 3. E o verso 4. Diz assim. Em me vindo o temor. Quando o temor. Chegar fazendo careta. Em me vindo o temor. Hei de confiar em ti. E o verso 4. Diz. Em Deus. Cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Em me vindo o temor. Hei de confiar em ti. Em Deus. Cuja palavra eu exalto. Neste Deus. Ponho a minha confiança. E nada temerei. Guarde no seu coração essa palavra. Salmo 56. Diz. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. O lugar de você guardar a palavra de Deus. É no seu coração. Porque quando a palavra de Deus está no seu coração. Você não vai pecar contra Deus. Você não vai murmurar contra Ele. Porque à medida que a palavra do Senhor. Entra na sua vida. Você começa a pautar as suas decisões. Pela palavra. Em me vindo o temor. Hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança. E nada. Nada temerei. O Salmo 55. O verso de número 22. Salmo 55. O verso 22. Diz assim. Confia os teus cuidados ao Senhor. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Nós temos aprendido que confiar é assim. 100% de confiança é confiança. 99% de confiança é 0% de confiança. Ninguém sepulta uma pessoa dizendo assim. Ele está 99% morto. Não. É só se ele estiver morto mesmo. 100%. Confia os teus cuidados ao Senhor. E nesses dias. Nós vamos viver debaixo de tantas pressões. Tantos cuidados. Confia os teus cuidados ao Senhor. E Ele te susterá. Naquela hora do desânimo. Do abatimento. Naquela hora de tantas lágrimas. Naquelas horas assim. Quando você olha por um lado. Por outro. Quando você liga a TV em determinados canais. Só estão ali trazendo notícias. Que vai trazendo mais pressões sobre a sua vida. Confia os teus cuidados ao Senhor. Te susterá. Jamais permitirá. Que o justo seja abalado. O que é abalado? O Senhor disse. Que nossa fé temos que ser. Como no monte Sião. Não abala aquele monte não. Em outras palavras. Vem o que vier. Olha o que o Salmo 16. O versículo 8. O Salmo 16. Verso 8. Proclama. A mesma verdade. Dizendo. O Senhor. Tenho sempre a minha presença. Estando Ele em minha direita. Não serei abalado. O Senhor. Tenho sempre. A minha presença. Não desligue de Deus. Não desligue dessa compreensão do Senhor. Mas pastor. Como que é isso. Viver ligado com Deus o tempo todo. Em qualquer momento. Filho. No seu trabalho. No seu dia a dia. Essa compreensão. Tenho sempre a minha presença. Mas aqui que está. Se Deus está. A sua presença. Você precisa ter essa consciência da presença dEle. Estando Ele a minha direita. Jamais serei o que? Abalado. Fé. É você crer que Deus vai cumprir. Tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Deus não mente. Deus é Deus. Quando Ele diz. O Senhor tem sempre a minha presença. Não desligue dEle. Que nada seja para você mais precioso. Do que a comunhão. O relacionamento com Ele. Estando Ele a minha direita. Essa convicção. Ele diz assim. Não serei abalado. Venha o que vier. Salmo 23, 4. Não sei quantas vezes você já proclamou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você é esta ovelha do rebanho de Deus. Ainda. E nós estamos vivendo. Andando pelo vale da sombra da morte. O vírus está aí. Fazendo careta. A sombra da morte está aí fazendo tantas coisas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. O teu bordão. O teu cajado. Me consolam. O Salmo 46. Salmo 46. Você que não tem tanta prática com a Bíblia. Mas a metade da Bíblia. É praticamente dividida assim. Quando você abre a Bíblia pelo meio. Você encontra o livro de Salmos. Significa que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Mas quando você está começando na fé. É tão importante você ter essa compreensão. De abrir a Bíblia pelo meio. Aí você vai encontrar os Salmos. E o Salmo 46 começa dizendo assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. No meio das tribulações. Como agir no meio das tribulações? A resposta está aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente das tribulações. Verso 2. Portanto. Não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem no céu dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. E na sua fúria os montes se estremeçam. E aqui é uma paradinha. Para você entender. Guarde no seu coração isso. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. Há um tempo parece que não está tudo tão calminho. As águas estão tranquilas. E vem o vendaval. Sacote. Tão rapidamente. Tudo muda. Tão de repente. Ainda que isso aconteça. E na sua fúria os montes estremeçam. Aqui a palavra diz assim. Não temeremos. E isso traz o que? Paz. Confiança. Como flui aqui no Salmo 9. O versículo 9 e 10 diz assim. O Senhor. O Senhor é. É. Alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas da tribulação. Pois. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor. Não desamparas os que te buscam. Como agir no meio das tribulações? A resposta que está aqui. O Senhor é. O Senhor é também. O Senhor é também. Ele deve ser o seu melhor amigo. O seu melhor companheiro. Ele deve ser tudo na sua vida. Mas muitas vezes você não entende. Ou não quer entender. Que o Senhor é. Também. Não existe absolutamente nada. Que você possa excluir Deus da sua vida. O Senhor é também. Alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Nossa fé não é um conjunto de doutrinas. A fé cristã não é isto. A fé cristã é o nosso relacionamento com Deus. É a nossa intimidade com Ele. É a nossa comunhão com Ele. O Senhor é também. Alto refúgio para o oprimido. Refúgio. Nessas horas. A hora das tribulações. O Salmo 56. Os versículos 3 e 4. O temor vem. A angústia vem. A tristeza vem. A pandemia vem. Essas coisas vêm. Mas diz assim. Ei me vim do temor. Ei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Como? Agir na tribulação. Está escrito aqui. Em me vindo o temor. Em me vindo a tribulação. Em me vindo o temor. Ei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Sabe o que é nada? Nada é nada. Nada temerei. Essa verdade tão gloriosa. Da palavra do Senhor. Isaías. É um profeta. É messiânico. É messiânico. Trazendo tanta revelação. A respeito do Senhor Jesus. Do seu ministério. Da sua morte. Da sua ressurreição. Mas. Ele traz. O evangelho. Ou seja. O livro de Isaías. É como se fosse você lendo. Mateus, Márcio, Lucas e João. No Velho Testamento. Isaías 41. O versículo de número 10. Ele diz assim. O Senhor dizendo. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. E te ajudo. E te sustento. Com a minha destra fiel. Como agir no meio das tribulações. Tome posse da palavra do Senhor. E Deus falando. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Te ajudo. Te sustento. Com a minha destra fiel. E no versículo. De número 13. Ele diz assim. Porque eu. O Senhor te deu. Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita. E te digo. Não temas. Que eu te ajudo. Porque eu. Senhor. Teu Deus. Te tomo pela tua mão direita. E te digo. Não temas. Que eu. Te ajudo. Nós não sabemos. Andar sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de aprender. Você olha para mim. Eu estou aprendendo até hoje. Não pense você. Que eu já cheguei. Estou começando. Porque cada dia com Jesus. É tão diferente do dia anterior. Eu sei que cada dia. Cada dia é um milagre na minha vida. Como é um milagre na sua vida também. Mas que cada dia. Você. Iniciando o dia. Proclamando. Você pode ter mil contas para pagar. Pressões as mais terríveis. Como pastor aqui na igreja. Sobre mim repousa uma responsabilidade tão grande. E eu preciso tanto das suas orações para isso. Temos tantos desafios. Emocionais. Espirituais. Financeiros. Tantos. Mas eu descanso no Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor. Dizendo. Porque eu Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita. E te digo. Não temas. Que eu te ajudo. Hoje quando falamos dessa oferta. Lá para o Nepal. Que privilégio você está tendo. De investir no reino. Aquele templo que está ali. Nesse primeiro momento. Vai ficar cheio. De nepaleses ali. Atingidos pelo coronavírus. Situação tão difícil. E ele vai estar em um local ali. Onde tem uma cruz. E durante todo o tempo. Tudo que eles podem ver. É exatamente. A cruz. A manifestação. Do amor de Deus. Por isso. Guarde. E deixe o seu coração. Experimentar. Cada vez mais e mais. Dessa realidade. Isaías 54. O verso de número 4. Diz assim. Não temas. Porque não serás envergonhado. Não te vergonhes. Porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás. Da vergonha da tua mocidade. E não mais te lembrarás. Do opróbrio da tua viúvez. Como agir nas tribulações. A palavra diz. Quero trazer a memória. O que me pode dar esperança. Quero encher o meu coração. Do que me dá esperança. Tem pessoas que estão sofrendo. Tanto hoje. Porque ele só quer saber. Das coisas ruins. Evangelho significa boas notícias. Quando você começa a encher a sua cabeça. Só de más notícias. Só de más notícias. Só de más notícias. Você já entendeu isso? Você já viu algum. Algum repórter de televisão. Em algum jornal. Falaram assim. Um avião saiu do aeroporto de Confins. E aterrizou em Congonhas. E foi tudo muito bem. O filho saiu de casa. E foi para a escola. E voltou. Tudo bem. Os andais só dão o que? Más notícias. E muitas vezes. Sua cabeça vai ficando. Tão cheio de más notícias. Tantas pessoas foram demitidas. Más notícias. Mas você está aí no seu emprego. Você está saudável. Ou você está doente. Mas cremos na intervenção. E o Senhor diz. Não temas. Porque não serás envergonhado. Não te envergões. Porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não mais te lembrarás. Do opróbio da tua viúvez. Porque a palavra diz que o Senhor é pai dos órfãos. Ele é o marido das viúvas. Eu sei o que é ser órfão. Eu fiquei órfão. Meu pai. Quando tinha acabado de fazer 15 anos. O momento. O tempo que eu mais. Precisava dele. Como um referencial. 17 de fevereiro de 64. Nunca esqueça essa data. Mas eu nunca fui órfão. Nunca. Porque eu tinha o Senhor. Um abraço do meu pai. Um beijo do meu pai. Eu não tinha mais. Mas tinha o Senhor. Tinha o Senhor. É isso que a palavra diz. Não te lembrarás. Do opróbio da tua. Viuvez. Deus. É o pai dos órfãos. Mas diz que ele é. O marido. Das viúvas. O Senhor disse. Eu nunca vi. O meu servo desamparado. Nem a sua descendência. A medigar o pão. Deus não vai suprir simplesmente. Os nossos sonhos. Mas as nossas necessidades. E a palavra diz. Para lançarmos sobre ele. Todas as nossas necessidades. São aquelas coisas. Necessidades. Necessidades. São aquelas coisas que nos mantêm. Os sonhos são outra coisa. A necessidade é tão simples. A vida é tão simples. Quando você chega lá no Nepal. Você vê ali as pessoas vivendo. Em um modo tão simples. Quando você fala que ganha dois mil reais por mês. Ele vai olhar para você e falar. Mas eu estou diante de um milionário. Porque para eles. É outra realidade. A necessidade é tão diferente. E o propósito do Senhor. E principalmente nesses dias. É esse tempo de estarmos assim. Nos voltando para o Senhor. De uma forma tão gloriosa. Quando você lê em 1 Cronicas. Capítulo 28. O versículo de número 20. 1 Cronicas. Capítulo 28. O verso de número 20. Como agir no meio das tribulações. O Senhor disse. Para esse homem que foi um referencial. Um exemplo. Da fidelidade do Senhor. Há sempre. Uma condição. 1 Cronicas. 28. O verso 20 diz. Diz-se Davi a Salomão seu filho. Se forte. Corajoso. Faz a obra. Não temas. Nem te desanimes. Porque o Senhor teu Deus. Há de ser contigo. Não te deixará. Nem te desamparará. Até. Que acabes. Todas as obras. Para o serviço. Da casa do Senhor. Não é que Deus tenha. Um destino. No sentido assim. De um pré-determinismo. Para você. Não. Deus conhece. Seu nascimento. E até o dia da sua morte. Mas ele deu para você. Uma coisa chamada. O livre-arbítrio. Você é livre. Para obedecê-lo ou não. Mas nessas recomendações. Que a Davi trouxe para Salomão. E Salomão foi o homem mais sábio. Que houve sobre a face da terra. Antes de Jesus. Diz a Davi a Salomão. Seu filho. Ser forte. Forte. Não tem nada a ver com isso aqui. Não. A pessoa pode ser fraquinha. No sentido natural. E ser forte. Ser forte. Se ensina ou não. Ser forte na fé. Nas suas convicções. Ser forte. É uma expressão de caráter. Ser forte. É uma expressão de fé. Ser forte. Compreende. Ser forte. Eu tenho toda a liberdade. De falar que desde que eu casei. Faz 45 anos. Eu nunca olhei para uma outra mulher. Ser forte. E corajoso. Faz a obra. Não temas. Nem te desanimes. Porque o Senhor é teu Deus. E ele diz. Meu Deus. Davi falando para o seu filho. Porque tem pai que fala para o filho. Dizendo. Fala o que eu faço. Fala o que eu falo. Mas não faz o que eu faço. Ele diz. Meu Deus. Há de ser contigo. Não te deixará. Nem te desamparará. Até. Que acabes todas as obras. Para o serviço da casa do Senhor. Quando você passa a caminhar com Deus. Com muita intimidade. Você se torna imortal. Você se torna imortal. Até que o propósito de Deus. Se cumpra na sua vida. E essa compreensão. Enche o seu coração. Move a sua vida. Até que o propósito de Deus. Se cumpra para você. E quando o propósito de Deus. Foi cumprido na sua vida. Você pode dizer. Pode me levar Senhor. E o Senhor vai. Te levar. A Bíblia tem um livro. O nome dele. É um pouco estranho. É Sofonias. Sofonias capítulo 3. Verso 17. Sofonias. Capítulo 3. Verso de número 17. Traz essa resposta. Com o magia. No meio das tribulações. Diz assim. Sofonias. Deixa eu achar ele aqui. Ele está meio perdidinho aqui. Mas eu estou achando ele já. Sofonias capítulo 3. O verso de número 17. Olha Sofonias. Cadê você? Está aqui. Achei. Sofonias 3. 17. Diz assim. O Senhor teu Deus. Está no meio de ti. Poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti. Com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti. Com júbilo. Deus vai se alegrar. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti. Com alegria. Renovar-te-á em seu amor. Regozijar-se-á em ti. E com alegria. Paulo escreveu uma carta aos filipenses. E foi lá em Filipes que Paulo apanhou tanto. Lembra daquela história da conversão do carcereiro de Filipes. Quando Paulo estava preso. E tinha sido espancado. Torturado. Estava ele e o companheiro dele que era Silas. Mas depois Paulo escreve essa carta para essa igreja. E Filipes diz é uma carta assim. Marcada por tanta alegria. O versículo de número 3. Paulo diz assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se houve um homem. Que podia dizer assim. Eu sei de meus mitadores. Como eu sou de Cristo. Paulo sabia dessa verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que a palavra diz. Digo fraco. Eu sou forte. Como agir no meio da tribulação. Está aí. Tudo posso naquele que me fortalece. E no capítulo 1. De Filipenses. O verso 6. Ele diz assim. Estou plenamente certo. De que aquele que começou a boa obra. Há de completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. De que aquele que começou a boa obra em vós. Há de completá-la. Até o dia. De Cristo Jesus. O apóstolo Pedro. É só a primeira carta. Primeira Pedro. Capítulo 1. O versículo de número 6. Primeira Pedro. Capítulo 1. Versículo 6. Como agir. Na tribulação. Pedro escreve e diz. Nesses ultais. Embora no presente. Por breve tempo. Se necessário. Se necessário. Sejais contristados. Por várias provações. Nesses ultais. Embora no presente. Por breve tempo. Essa pandemia. Que está aí. Já faz alguns meses. Por breve tempo. Se necessário. Sejais contristados. Por várias provações. Temos experimentado isso. Quando eu chego aqui. Os bancos todos. Estão vazios. Aquela imagem. Me traz tanta saudade. Dos irmãos. Poderem se abraçar. Cantando. Segurando a mão. Um do outro. Levantando as mãos. Beijando os irmãos. Orando-nos pelos outros. Nem podemos tocar. É uma provação isso. Breve tempo. Se necessário. Eu não sei. Os caminhos do senhor. São mais altos. Sejais contristados. Faz a gente ficar triste. Se você me perguntar. Se eu estou alegre. Por causa disso. Não. Estou muito triste. Muito. Mas muito triste mesmo. O que me dá alegria. É ver as ovelhas. Cuidar delas. Abençoá-las. Estar junto. Nem meus pastores. Eu posso estar junto deles. São situações tão delicadas. Se necessário. Sejais contristados. Por várias provações. Mas Pedro também escreve. Capítulo 3. Os versos 13 e 14. Diz assim. Ora. Quem é que vos há de maltratar. Se for de zelosos. Do que é bom. Mas ainda. Que venhais a sofrer. Por causa da justiça. Me aventurado sois. Não vos amedronteis. Portanto com as suas ameaças. Nem fiqueis alarmados. E o verso seguinte. Traz essa compreensão assim. Verso 3. Verso 14. Diz. O verso 15. Diz assim. Antes. Santificai a Cristo. Como o Senhor. Em vosso coração. Estando sempre preparados. Para responder. A todo aquele. Que eu vos pedi razão. Da esperança. Que há. Em vós. Quando as pessoas olharem. Para você. Você não está aí. Arrancando os cabelos. Eu vou perguntar. Qual a razão. Da esperança. Alguns dizem que a esperança. É a última que morre. Mas a esperança. Deus é o Deus da esperança. Deus nunca vai morrer. Mas o verso 17. Diz assim. Porque. Se for da vontade. De Deus. De Deus. Se for da vontade. De Deus. É melhor. Que sofrase. Para praticar. O que é bom. Do que praticando. Mal. Nós não fomos amados. Como eu digo sempre. Para entender. A vontade de Deus. Mas para aceitar. A vontade de Deus. Se for da vontade de Deus. Por que que essa pandemia. Não acabou. Eu não vou discutir. Com o meu senhor. Mas não tem um dia. Que eu não esteja orando. E um momento. Termina senhor. Eu continuo amando o senhor. Então não deixe seu coração. Se perder. Em Romanos. Capítulo 1. Eu queria que os músicos. Se aproximassem. Romanos. Capítulo 1. Os versos 11 e 12. Nós vamos cantar uma música. Bem antiga. Eu gosto de cantá-la. Que diz. Se paz há mais doce. Me deres gozar. Sou feliz com o senhor. Paulo escrevendo. Essa carta aos Romanos. Ele diz assim. Capítulo 1. Versos 11 e 12. Ele diz. Porque muito desejo ver-vos. Afim de repartir convosco. Algum dom espiritual. Para que sejais confirmados. Isto é. Para que. Em vossa companhia. Recíprocamente. Nos confortimos. Por intermédio da fé mútua. Vossa em mim. Uma pessoa sozinha. É igreja. É sozinha. É um cristão. Junto com duas ou mais pessoas. É igreja. Nós precisamos disso. Paulo. Esse homem foi até. Os céus. Viu a glória de Deus. Tão grande. Ele diz. Porque muito desejo ver-vos. Afim de partir convosco. Algum dom espiritual. Para que sejais confirmados. O verso 12 diz. Isto é. Para que em vossa companhia. Recíprocamente. Recíprocamente. Eu e vocês. Nos confortemos. Paulo teve visões. Tão grande. Deus. Precisava de conforto. Quanto mais eu e você. Ele diz. Nos confortemos. Por intermédio. Da fé mútua. Vossa e minha. Igreja. Não é isso que as pessoas imaginam. Igreja hoje. Muitas igrejas. As pessoas vão. Mas não tem essa compreensão. Do que é ser igreja. Mas vão. Porque estão indo. Atraviz-se daquilo. Jesus. É tudo. É Ele que precisamos. Como agir. Na tribulação. Há tantos e tantos. E eu queria ficar aqui com você. Até a noite falando. Mas se Deus permitir. Logo mais. Às 18 horas. Eu quero voltar. Mas agora a reunião não terminou ainda não. Eu quero que você cante comigo. Venha para frente os músicos. Eu quero que você cante comigo essa verdade. A despeito de tudo. Você pode ser feliz com Jesus. E pode proclamar. De uma forma tão intensa. Essa gloriosa verdade. Experimentando o favor do Pai. Podem chegar aqui à frente. Se paz. Se paz a mais doce. Me deres gozar. Se dor a mais sorte. Sofrer. Oh, seja onde for. Tu me fazes saber. Que feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Deus Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Jesus Senhor. Eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus. Deus Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Deus Senhor. Deus Senhor. Meu triste pecado. Por meu Salvador. Foi pago. De um modo cabal. Valeu meu Senhor. Homem ser sem igual. Father Senhor. Sou feliz com Jesus. Amém. Deus Senhor. Deus Deus Senhor. Ele Solutions. Ele aime. São poder. Ega. Com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor, a vida é o anseio do meu Salvador, e em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, eu sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus, meu Senhor, aleluia! Só Jesus, só Ele que pode fazer a pessoa ser feliz, no meio das tribulações, poder cantar assim. Paulo dizia, de uma forma tão grande que ele experimentou, mesmo no fundo do cárcere, na solidão, depois de ter experimentado a tortura, ele podia cantar, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele não era um masoquista, que queria sofrer. O momento que você está vivendo, todos nós estamos no mesmo marco, o barco é um só, o planeta Terra é um só. Esse momento cobriu todo o planeta, mas Deus olha para cada um, Deus olha para você, como se só você existisse sobre a face da Terra. E as Sagradas Escrituras dizem, que Deus olha para cada um, Deus olha para você, dizendo que o Senhor conhece os que são Dele. O Senhor, Deus olha para cada um, 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 Deus olha Não é uma mudança de religião, é um carimbo que Ele vai dar, não. Jesus Cristo disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria. O reino de Deus se revela através do rei que é Jesus. Quando você toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tudo muda na sua história. Tudo é tão diferente, podem vir milhares de situações. Igual você ouviu ler os textos aqui, como agir no meio da tribulação. Você sempre vai ter os braços do Senhor te envolvendo. Ele disse, vinde a mim, todos vós que está descansado, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Só Ele para trazer o alívio para a sua culpa, o perdão para os seus pecados, a restauração desse casamento tão ruim que você está vivendo. Situações tão amargas. É o momento de você falar, Jesus, entra na minha vida. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele. Quem sabe você foi até um pregador do Evangelho um dia. Mas tropeçou. Satanás alcançou a vitória sobre você. E você sobrou. Mas é o tempo do recomeço. Eu quero orar por você. Logo em seguida eu vou deixar vários telefones aí com você. Queria que você ligasse para nós. Porque queremos cuidar de você. Você pode ser um membro da Igreja da Lagoinha em qualquer parte do planeta Terra. Não sei que país você está me assistindo. Não sei em que estado do Brasil você está, em qual cidade você está. Pode ser que esteja até aqui em Belo Horizonte. Mas nós queremos. Você pode ser um membro da Lagoinha. Queremos cuidar de você. O que tem nos ensinado hoje. Que a Igreja de Jesus não está presa a paredes. A Igreja da Lagoinha não está presa dentro deste templo aqui. De tijolos e cimento. Não. Você pode ser um membro da Lagoinha. Na sua cidade. Onde você estiver. Mas esta é a hora de você orar comigo. Levante uma das suas mãos para os céus. Ore comigo dizendo assim. Senhor Jesus. Eu reconheço que sou um pecador. Mas eu ouvi do teu amor. Que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Mas o Senhor ressuscitou para minha justificação. Nesta hora eu abro meu coração. Nesta hora eu abro meu coração. E eu te peço Jesus. Entra agora na minha vida. Eu te recebo. Como meu Senhor. E meu Salvador. Jesus. Eu que andei contigo. Mas me afastei. Agora eu volto. Na certeza do teu perdão. E da tua misericórdia. Sobre a minha vida. Amém. Não existe oração sem resposta. Não. A oração que mais Deus anseia responder. É esta que você acabou de orar comigo. Quando você diz. Jesus. Eu te recebo. Como meu Senhor Salvador. Oh Jesus. Eu volto aos teus caminhos. Os músicos vão cantar uma música agora. Enquanto eles estiverem cantando. Você vai ver aí. Muitos telefones. Esses telefones ficam. As 24 horas ao seu dispor. Para você ligar. Do outro lado. Nós estamos aqui. Para atender você. Para orar por você. Você pode ver lá em cima da tela. O hashtag dizendo assim. Eu decido por Jesus IBL. Eu decido por Jesus IBL. Eu decido por Jesus IBL. Essa hashtag. Mande ela para as pessoas que você conhece. Para seus amigos. E o nosso WhatsApp está aí também. Vai ser tão lindo. Nós mantemos esse contato com você. Então agora. Enquanto você vai ouvir essa música. Você vai experimentar algo tão novo. Ligue. Você vai ter surpresa. Porque vamos atender agora mesmo. Se paz a mais doce me deres gozar. Se for a mais sorte sofrer. Se for a mais sorte sofrer. Oh seja o que for. Tu me fazes saber. Que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus meu Senhor. 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 Eu sou feliz com Jesus. Amém.